Você sabia que a fé pode ajudar e muito na recuperação de pacientes? O doutor Macedo aproveitou agora o feriado do Corpus Christi para relembrar que a fé e a calma também influenciam no processo de cura de doenças. Vamos conferir? Boa tarde, amigos e amigas que nos acompanham. Hoje é dia de feriado cristão. Corpus Christi, ou Corpo de Cristo. Sempre numa quinta-feira, 60 dias após a Páscoa, o Corpus Christi recorda a última ceia de Cristo com seus discípulos e celebra a Eucaristia, que é representada pelo pão e pelo vinho, lembrando o corpo e o sangue de Jesus. Hoje é um bom dia para se falar sobre a influência da calma e da fé na recuperação de pessoas enfermas. Estudos e relatos de profissionais da saúde e dos próprios pacientes destacam que a fé em algo superior contribui para a recuperação, porque ela proporciona uma sensação de paz e conforto. A crença em um poder superior ou em um propósito maior pode proporcionar uma perspectiva positiva e isso diminui os níveis de cortisol e outros hormônios relacionados ao estresse. E isso causa um impacto benéfico na saúde física. A fé também pode aumentar a resiliência, ajudando as pessoas a enfrentar adversidades com uma atitude mais positiva. Práticas como oração, meditação e a leitura de textos sagrados podem ter efeitos relaxantes e restauradores. Essas atividades podem induzir estados de relaxamento profundo, melhorar a regulação emocional e promover a sensação de bem-estar geral. Mas é importante lembrar que, embora a fé possa ser um complemento poderoso para a recuperação e a manutenção da saúde, não substitui a medicina convencional. A integração de cuidados espirituais e médicos, respeitando as crenças e preferências individuais, pode oferecer um tratamento mais eficaz, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Com muita fé e esperança, mando um grande abraço fraterno, especialmente as pessoas enfermas. Sempre lembrando que viver com saúde é muito melhor. Um forte abraço e até a próxima semana. Até mais, doutor Macedo.